Olá, tudo bem? Você que está chegando agora no canal, não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e vocês que já estão aqui, ative o sininho para receber novas notificações e não esqueça de deixar o seu joinha e os seus comentários. Hoje o nosso vídeo será sobre esta planta. É uma planta maravilhosa, que tem propriedades medicinais. Eu vou passar para vocês o nome científico, qual o valor desta planta. Olha que maravilha! Aqui ela já está começando a soltar uma flor. É uma flor bem diferente, serve para ornamentação. É uma planta maravilhosa, que também usamos na nossa medicina. Aqui ela parece com uma caninha. E eu vou falar para vocês o porquê do nome dela. Olha aqui! Esta planta é muito usada aqui na nossa região, na nossa região norte. É uma flor maravilhosa. assista ao vídeo. Nome científico. Costos espirales. Nome popular. A caatinga é uma planta tropical de textura herbácea. Seus ramos são tanto tortuosos e pouco ramificados. As folhas são dispostas em espiral e apresentam coloração verde escura, com o lado inferior e as nervuras centrais mais claras. Também podem ser descritas como grandes, espessas e muito brilhantes. As inflorescências são terminais e fusiformes, com brácteas de coloração vermelha ou verde, e flores que podem ser rosas, brancas ou vermelhas. A floração se estende por todo o ano. Ela é indicada para jardins de inspiração tropical e contemporânea. A caatinga rústica requer bastante umidade e calor para o seu pleno desenvolvimento. Pode ser plantada o ano inteiro. Ela é indicada para jardins de inspiração tropical e contemporânea. Consagrada na medicina popular latino-americana, a cana do brejo é tida como sudorífica, diurética, anti-inflamatória, e analgésica. Seu uso é recomendado para tratar problemas urinários diversos e todos aqueles que têm a ver com retenção hídrica, de alguma maneira, amenorreia, cálculo renal, distúrbio menstrual, dor reumática, dificuldade de urinar, néfrite, uretrite, etc., que respondem bem ao seu efeito diurético. O seu uso em excesso pode causar surgimento de cálculos na vesícula e nos rins. Se você pegar as hastes dele, onde nós chamamos de caninha, você pode fazer o chá e também ser tratado em doenças venéreas. A haste, a raiz, bem secos e moídos, são usados em cataplasma que servem para curar hérnias. As folhas, bem amassadas, você pode colocar em contusões e inchaços no corpo. O chá deve ser feito com as folhas bem frescas, de duas colheres de sopa picada para um litro de água, e você pode tomar quatro xícaras ao dia. Deixa a haste dele secar, você moe e guarda o pó para fazer chás. Esta planta herbácea, ela é abundante nas matas e nas costeiras e em terrenos brejosos, mas tenha cuidado ao usá-la, use com moderação. O chá deve ser feito com as folhas bem frescas,